Olá seja bem-vindo ao nosso canal meu nome é Luciano Mello aqui da Projeto Aquarius e hoje nós vamos falar sobre o Spot RGB com controle remote depois da vinheta nós voltamos Bom pessoal dando continuidade ao nosso vídeo vou mostrar para vocês agora o Spot RGB controle remoto esse é um acessório utilizado para iluminação de aquário é um acessório que tem uma aceitação muito boa porque ele tem uma boa potência e serve bem para aquários pequenos e a simplicidade de instalação também facilita muito então tá aqui o nosso Spot o Spot que tem um rosqueamento padrão normal e ele tem capacidade de fazer até 16 cores e suas nuances e também quatro efeitos ele vem com controle remoto e você pode instalar ele uma luminária tipo garra e colocar lá no seu aquário utilizando essa braçadeirazinha aqui então eu tenho um Spot aqui já instalado então vamos ligar para conhecer como funciona aqui a gente tem o botão liga e desliga e aqui ó aqui o foco de luz vou jogar aqui e aqui eu vou mudar as cores vermelho verde azul branco e aqui os efeitos o bicho é consequencial rápido transição de luz é um efeito bem legal e pode ser utilizada em aquários de pequeno porte o custo de um aparelho desse fica em torno de 35 reais no Spot desse como eu mostrei para vocês ele instalado no soquete normal um bocal normal de lâmpada e vale a pena você investir vai dar uma nova aparência no seu aquário e vai ficar bem legal